Olá, boa tarde para você. O governo agora já está de volta. Mesmo com a crise do novo coronavírus, a primeira etapa de vacinação contra a febre afitosa será mantida pelo Ministério da Agricultura com orientações para não colocar em risco a saúde dos produtores rurais e dos servidores do serviço veterinário oficial. Na maioria dos estados, a imunização de bovinos e bubalinos será feita de 1º a 31 de maio. Em alguns estados do Nordeste, a primeira etapa só ocorrerá no mês de junho. Mais informações sobre esse cronograma no site que aparece aí na sua tela. União e Solidariedade, um novo projeto que faz parte do programa Pátria Voluntária, vai ajudar quem sofre com os efeitos econômicos e sociais da pandemia. É uma parceria da Fundação Banco do Brasil e da campanha Todos por Todos do governo federal. A arrecadação solidária é uma ação para estimular a solidariedade e levar as empresas e os cidadãos a fazerem doações a instituições sem fins lucrativos, para que elas consigam levar ajuda a quem precisa nesse momento de pandemia do novo coronavírus. O foco são principalmente as instituições que cuidam de idosos. Vamos unir a nação em prol dos mais frágeis e vulneráveis. Nossa missão é acolher, ajudar e demonstrar nossa solidariedade, não só durante a crise, mas também fora dela. Não podemos nos esquecer de que somos um povo criativo, solidário e que não desiste nunca. Estamos certos que superaremos este momento com a união e a participação de todos. As doações de pessoas físicas ou jurídicas podem ser feitas por meio de cartão de crédito ou transferência bancária. O valor mínimo é de R$ 30,00. As doações são realizadas na página do programa Todos por Todos, pela plataforma Pátria Voluntária ou ainda na conta do Banco do Brasil, criada para este fim. A operacionalização da arrecadação será feita pela Fundação do Banco do Brasil. Reforçamos nossa solidariedade com todos, trabalhando no combate emergencial à propagação do coronavírus e na melhoria da qualidade de vida da nossa população. Agora uma última informação. Amanhã de manhã, o Comando Conjunto Planalto vai fazer a desinfecção da rodoviária interestadual de Brasília. A ação faz parte das medidas de enfrentamento ao coronavírus em locais de grande circulação de passageiros, especialmente para a prevenção nas viagens que antecedem o feriado da Semana Santa. A gente fica por aqui. Até a próxima edição.